Fala, nação Fubro Negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa o teu like, que é para fortalecer o nosso mais querido. Oficial! Agostinho Roça assinou com o Flamengo até dezembro de 2027. E tem atualização no mercado da bola do Flamengo. O Flamengo está de olho em mais uma promessa do futebol brasileiro. Trata-se de Vitor Roque, jovem atacante do Atlético Paranaense que vem se destacando como titular da equipe. Segundo informações apuradas, o Flamengo avalia a contratação do jogador que tem despertado interesse de diversos clubes. Vitor Roque ganhou notoriedade no cenário nacional devido às suas boas atuações pelo Atlético Paranaense. O atacante tem demonstrado grande potencial com habilidade, velocidade e faro de gol. Sua participação na equipe municipal do clube paranaense chamou a atenção de olheiros e despertou interesse de grandes clubes no país. O projeto apresentado pelo Flamengo tem agradado o Vitor Roque. Que vê no clube carioca uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento em sua carreira. A possibilidade de vestir a camisa rubro-negra e atuar ao lado de grandes nomes no futebol brasileiro tem sido um fator determinante para o jogador considerar a mudança de clube. No entanto, as negociações ainda estão em fase inicial. E o Flamengo terá que superar a concorrência de outros clubes interessados em contar com o talento de Vitor Roque. A diretoria rubro-negra está em contato com o Atlético Paranaense para discutir os termos da possível transferência e avaliar as condições financeiras envolvidas na negociação. E aí, nação rubro-negra, o que acha da chegada de Vitor Roque? Deixe sua opinião nos comentários e já deixa que ele vai em Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho Durubu, tudo sobre o Mengão Boladão!